Muito boa tarde, aqui responde pelo nome de Joanito Agostinho Moussa. Venho já mostrar esta obra aqui que eu estou a fazer de pintura, esta casa, exatamente. É uma pintura muito complexa, porque durou uma coisa de três horas a pintar esta casa, que vocês que estão a ver aí, este é um quarto, depois passamos para a sala. Na sala é aqui, aqui é que é na sala, que eu estava a pintar só eu, antes acabo de terminar. Já mostro o material que eu estava a usar, este material, está aqui pincel, está a ver, como estão a ver, este é verde, que é o que estava a diluir, está aqui a própria, que é corrente, porque esta tinta era tinta branca, tinta de água, então este é corrente que utilizamos para acelerar a tinta, então, vejam para como foi feito, se gostarem me chamem, eu vou deixar meu contato, está aqui toda essa sala que eu estou a pintar. Então, como estão a ver, como estão a ver, este é o meu outro quarto também, mas já não acabei de terminar, mas ainda não tem a eliminação, exatamente. Isto que é o meu trabalho, o meu sonho, espero que realiza-se aqui, nessa parte aqui, porque cada vez mais eu encorajo de ser pintor ou eletricidade. Então, um forte prazo para todos os negros.